No Fala Comunidade de hoje nós vamos mostrar a triste situação do córrego Santo Antônio principalmente no trecho do bairro Bela Vista. Vocês podem ver as imagens que foram feitas e realmente a situação é bastante crítica. Um dos moradores mais atuantes do bairro Bela Vista é o Adriano que já reivindica essa limpeza já há algum tempo. Isso, essa limpeza a gente reivindica sempre do poder público. Aí o que acontece Elvis, quando chega, está chegando, aproximando os meses das chuvas e nós em nome de toda a população está cobrando que seja feito uma limpeza. Agora tem trecho ali, como nós percebemos, que não dá nem para ver direito o rio. Isso mesmo, lá para você ter ideia está parecendo um Pantanal, não um rio. Se você olhar assim, você só vê só verde, árvore no meio do rio. Aí o que a população teme é que venha as chuvas e torne a entrar água na casa do pessoal que nem acontece vários outros tempos para trás. Adriano, esse trecho que nós filmamos, que nós estamos vendo, é um trecho aqui nas proximidades dessa ponte, na BR-418. Agora, em toda a extensão do bairro Bela Vista, a situação se encontra da mesma forma? Da mesma forma. Essa situação está dentro de lá da Vila Betel, do início da Vila Betel, aproximadamente perto do hospital regional que está sendo construído, até, eu acho que no fim, o rio todo. Até, proximidades até aqui da Francisco Sá, centro de choferes por aí. Isso, isso. Você até vê nas imagens, dá para reparar que está nessa situação, uma situação crítica, uma situação caótica, uma situação que pode ser resolvida. Verdade. Se tiver boa vontade, vai ser resolvida sim. Inclusive, nós tivemos aqui mesmo, no Jornal Imigrantes, ao vivo com o secretário, que prometeu que aquele córrego seria limpo. Mas, até o momento, isso não aconteceu. Nós estaremos levando a demanda novamente para a Secretaria de Serviços Urbanos para que algo possa ser feito num curto espaço de tempo. As imagens são do Christian Soares. Legenda Adriana Zanotto